E aí galera beleza estamos aqui na Suíça ó tá nevando como vocês estão vendo aí ó tô resgatando um pouco daqui desse lugar aqui tá muito frio lá é Catedral de Lausanne que estão vendo lá em cima aqui chama-se a ponte do suicídio aqui vem muita gente dormir aqui embaixo vem imigrante vem muita é refugiado as pessoas vêm dar sopa para eles assistência aqui e tá muito frio tá nevando eu gosto de frio tô adorando não gosto de calor então tá muito bacana aqui legal eu vou tô fazendo esse vídeo aqui logo em janeiro fevereiro eu começo talvez até em abril começar a trabalhar entendeu vou trabalhar como motorista sim e já tenho todas as coisas acertada vou ter que estudar vou já tô matriculado vou estudar até até abril alemão italiano francês e vou eu sei lá tô aqui tô super bem tá super frio tudo bem bacana super legal tá levando muito e gostaria de desejar a vocês aí um ótimo final de semana tudo de bom e também é um caipirão aqui no meio das Europa mas é um lugar muito bonito tudo organizado tudo funciona perfeitamente é uma coisa que não é muito diferente de tudo que eu já vi na vida tô vivendo uma nova experiência um novo lugar hoje dia 21 de novembro as horas não sei não consigo ver ali são 16 horas e 14 minutos agora e quero agradecer a todo mundo aí e agora tem que virar novas novidades pessoal tem paciente aí então não tem muita coisa que falar tem muito é coisas que virão ainda pela frente é o novo começo de vida com zerei e tô começando uma nova uma nova vida vamos tentar aí buscar algumas coisas agradeço todo mundo aí acompanha o canal e fique de olho no canal aí que vai voltar vai vir coisas boas as rodovias vão mostrar muitos lugares bonitos para vocês vou filmar tudo tudo que eu ver vai ser para vocês verem valeu galera um abraço vocês bom final de semana bom sábado bom domingo bora lá vou visitar a catedral agora